Estou aqui em Santo Ângelo, no nosso hospital, que é uma referência da nossa região e com muito orgulho, em reunião com o Bruno, com toda a direção e a provedoria do hospital, estou entregando uma emenda de 300 mil reais. Recurso do meu gabinete, que juntamente com meu amigo Felipe, Felipe Terra Graça, parceiro de muitas caminhadas, jovem ainda, promissor aqui em Santo Ângelo, e nessa parceria ganha Santo Ângelo, ganha as missões, ganha o hospital, ganha a saúde e ganha a vida. Porque a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com qualidade de vida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida para melhorar a vida de todo o nosso povo e de nossa gente. E quem dá hospital, dá saúde, e quem tem saúde, melhora a vida. E essa é a expectativa que eu tenho, e nessa parceria eu não tenho dúvida que Santo Ângelo merece, precisa, necessita, e o povo missioneiro santo-angelense e regional tem direito a essas melhorias. E é dinheiro a fundo perdido. 300 mil reais, de graça, e diz que cavalo dado nos seus olhos dentro e de graça, até injeção na testa não dói. O que é verdade, e que esse é um papo, e esse é um compromisso que eu tinha, que nós tínhamos, né Felipe, e que agora está resgatado. Palavra dada, empenhada e resgatada. Muito obrigado e parabéns ao Brasil. Obrigado.